Vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui a processo penal simplificado. Nós vimos, vou botar aqui no mais, vimos ontem a lei processual penal no espaço, comparamos aqui a lei processual penal no espaço, e agora a gente está vendo aqui a lei processual penal no tempo, vimos que é diferentemente do direito penal, não tem aquela questão de retroagir para beneficiar o réu, no momento que ela entra em vigor, ela simplesmente se aplica ao processo, depende se ela é mais benéfica, a não ser que dentro da lei penal você tenha questões materiais. Se tiver questões materiais na lei processual, você retroage, porque é uma parte material dela. Tem até um exemplo aqui que ele deu do caso de, imagine que uma pessoa responda ao processo criminal pelo crime de homicídio, neste caso a lei prevê dois recursos, A e B. Durante o processo surge uma lei alterando o CPP, excluindo a possibilidade de interposição do recurso B. Ou seja, é uma norma prejudicial ao réu, pois retira do réu a possibilidade do manejo de recurso. Neste caso trata-se de uma norma puramente processual. Neste caso é puramente processual. E a aplicação da lei nova será imediata. Entretanto, seu acusado, se já tiver interposto, ele vai continuar a ser julgado. Não era esse exemplo que eu queria ler, não, era o outro exemplo aqui embaixo. Imagine se o José esteja sendo processado pelo crime X, que prescreve em 10 anos. Surge, porém, uma nova lei, incluindo o artigo do CPP, passando a estabelecer que a prescrição em relação ao crime X ocorrerá em 20 anos. Tal norma, apesar de estar inserida em uma lei processual, possui conteúdo de direito penal, pois em relação à prescrição, que é causa de extinção da punibilidade, essa norma não será aplicável. Ou seja, tem que definir, na hora que você está vendo lá a norma, se aquela parte é material ou é processual. Se for puramente processual e for, ela é puramente processual, mas for, vamos dizer assim, prejudicial ao réu, mesmo assim você vai aplicar. Por quê? Porque ela é puramente processual. Se ela é material, aí não, você não pode aplicar. Continua a lei anterior. Então, é só essa questão que é diferente em relação ao direito penal. No direito penal, se for benéfica, a retroagem, independente se já tiver sentença transitar julgado ou não. Então, tem essas questões aí no direito. Vamos agora aos princípios processuais penais. Princípio da inércia. Esse princípio diz que o juiz pode dar início ao processo penal. Não pode, desculpa. Não pode dar início ao processo penal, pois isso implicaria em violação da sua imparcialidade, já que dar início ao processo, o juiz dá sinais de que irá condenar o réu. Trata-se de uma das materializações da adoção do sistema acusatório. Aí está no direito constitucional também, né? Esse princípio da inércia. Sim. Na verdade, sim. O princípio da inércia é que o juiz, por exemplo, o juiz tem muitos poderes. O juiz tem vários poderes. Mas um dos princípios que, em tese, tolhe o juiz é que ele pode ver um fato na sociedade, ver um fato na sociedade, um fato extremamente, vamos dizer assim, injusto, um extremamente que ele dizia que pode ser enterrado, tem que ser julgado, mas ele não pode abrir o processo. Ele tem que esperar o ministério público ou o ofendido abrir o processo para que ele julgue a situação. Então, quando ele fala do princípio da inércia, é do juiz não poder, e ele mesmo dá causa à instauração de um processo, entendeu? Criminal. Não é só criminal, né? Administrativo, penal. Ah, Edivan, mas eu ouvi falar que o STF abriu um inquérito e tal, não sei o quê, Alexandre de Moraes. São coisas que hoje não vão cair em concurso, mas realmente surgiu essa questão atualmente. Depois de tantos anos, surgiu o próprio STF, abriu um inquérito para investigar as, vamos dizer assim, as fake news contra o STF, as questões de passeatra contra o STF. Foi o próprio STF, o próprio ministro, Alexandre de Moraes, que abriu um inquérito. Não é um processo, é um inquérito, é uma investigação. Então, lógico que está sendo discutido. O problema é que quem dá a última martelada, vamos dizer assim, martelada, a última decisão em relação ao direito no Brasil é o próprio STF. E esse que é o problema. Ele mesmo está, em tese, meio que descumprindo o princípio da inércia. Ele mesmo abriu o processo lá no STF para apurar a segurança dos ministros, essas coisas. Ele poderia ter, o que o pessoal critica é que ele deveria ter acionado a polícia e a polícia abriu o inquérito, entendeu? A polícia faria a investigação, entendeu? Sei lá. Depois eu posso estudar um pouco mais para explicar melhor, mas é essa a questão que pode, mas isso aí não vai cair em prova, porque é muito polêmico. Ou seja, aclara a separação entre as funções de acusado de julgar. Um dos dispositivos constitucionais que dá base a esse procedimento é o artigo 129-1 da Constituição Federal, que estabelece que a função do Ministério Público promover a ação penal pública. Ou seja, a função do Ministério Público, somente o Ministério Público, é o cara responsável para fazer a ação penal pública. Mas, Edivan, você lembra que perguntou um dia desse? Edivan, como é que eu sei quando é uma ação penal pública? Quando a lei não fala nada. Se a lei falar mediante representação, deixou de ser pública. Se a lei falar mediante denúncia do ofendido, deixou de ser. Se a lei falou nada, ação penal pública. Às vezes a lei fala, se for assim, é representação. Se não for assim, é ação penal pública incondicionada. Não sei se você já viu, às vezes, na leitura do Código Penal, tem lá, às vezes, dizendo, se for nesse caso, contra a administração pública, ação penal pública incondicionada. Ou seja, se não for contra a administração pública, significa que é uma ação privada, que é mediante representação do ofendido. Então, tem essas questões que vai ler no direito penal. Então, não falou nada, ação penal pública incondicionada. O cara botar um artigo, uma questão assim. Tem um artigo, um capte do artigo, tem a pena, né? Lá no artigo, não falou nada. E o cara fizer assim, me perguntou pra você. Bom, tendo em vista que, né, na capitulação desse crime, não se falou nada de qual tipo de ação, qual seria? Ação penal pública incondicionada. Quando não fala nada, já era. É, já é, na realidade. Assim, cabe ao MP dar início ao processo quando se trata de crime de ação penal pública. Sendo crime de ação penal privada, caberá à própria vítima ajuizar o processo. O juiz não pode, espontaneamente, dar início ao processo. A iniciativa nunca pode ser do poder judiciário. Esse princípio busca preservar a necessária imparcialidade do julgador. Além disto, esse princípio irá embasar diversas outras disposições do sistema processual penal brasileiro, como aquela que impede que o juiz julgue um fato não contido na denúncia. Seria uma violação indireta ao princípio da inércia. E caracteriza o princípio da concluência entre a sentença e a inicial acusatória. Ou seja, o juiz não pode julgar aquilo que não está no processo, aquilo que foi pedido na inicial. Ah, Edson, mas se o cara esquecer um artigo, depois a gente vai aprender sobre isso. Se o cara esquecer um artigo, ele pode emendar a petição inicial dele, se esquecer alguma coisa que o juiz pode... Assim, logo quando o juiz recebe ler, e mais ou menos interpreta aqui, ele fala, olha, eu acho que você deveria emendar. Ele pede para emendar. O juiz não pode emendar, entendeu? Quem emenda é o próprio Ministério Público. Então, ele pode fazer o emendácio libele, que a gente chama. Fazer emendácio libele, que é em latina, que é o teó vira sil. Emendácio libele. E aí, emenda a petição inicial. Outra coisa que você vai ouvir muito é o réu não se defende da capitulação legal. Ele se defende dos fatos. Entendeu? Então, por exemplo, se ocorrer... Ah, você tem que se defender disso. Não, tem que me defender do que está escrito na petição inicial. Dos fatos da petição inicial. Eu não tenho o que entender do crime. Eu não tenho o que entender a capitulação legal do crime. O réu se defende dos fatos imputados a ele. Somente disso. Entendeu? Então, o que o cara deixou de escrever como fato é isso que ele tem que se defender. Ele botou lá um artigo. Mas não tem nada descrevendo ali aquele fato. Ele se defende dos fatos. Ah, não. Mas eu tinha colocado que ele também estava nesse artigo. Não, mas... Esse artigo pressupõe esse fato típico. Você não descreveu esse fato típico. Então, ele não vai se defender disso. Entendeu? É tese de defesa. A tese de defesa é essa. Você vai ouvir direto. O réu, ele não se defende da capitulação legal. Ele se defende dos fatos imputados a ele. Entretanto, este princípio não impede que os juízes determinem a realização de diligências que entendem necessárias para isso dar questão relevante para o deslírio do processo. Isso porque, no processo penal, diferentemente do que ocorre no processo civil, vigora o princípio da busca pela verdade real ou material, não a verdade formal. Então, na verdade, no processo penal, você busca a verdade real ou material, não a verdade formal. Não interessa o que está no processo. Você pode ter... Porque no direito civil, você fala, meu irmão, não está no processo, não vale. No direito do processo penal, se não está no processo, o juiz acha que deve pedir, aí ele pode. Nesse caso. Mas aí ele não está sendo imparcial. Porque, por exemplo, normalmente vem à nossa mente sempre essa questão. Se o juiz está pedindo uma prova, até que ele está pedindo essa prova para acusar o réu, não. Ele está pedindo uma prova que, de repente, pode até beneficiar o réu. que é, olha, eu acho que a gente deveria fazer essa perícia aqui. É para ele ter absoluta certeza sobre determinado fato para ele tomar a decisão. Porque, normalmente, por isso que esse princípio da inércia, primeiro, por quê? Porque, justamente, imagina um juiz abrindo um inquérito. Quando você abre um inquérito, um processo ali é criminal, inquérito na polícia, quando você abre um processo criminal, o que é que dá a entender? Quando você abre o inquérito, é porque você acha que a pessoa fez alguma coisa. você já tem, pressupõe, que a pessoa fez alguma coisa errada. Então, se o juiz estartar-se isso, no subconsciente já daria para dizer que o juiz já acha que fez alguma coisa errada, porque ele que mandou abrir o processo. Então, por isso que é o princípio da inércia. Segundo, desse princípio aqui, o que é que tem que entender? O fato dele não poder abrir um processo não quer dizer que, durante o processo, ele não possa pedir que seja feita prova de diligências, perícias. Ele, o próprio juiz, o Ministério Público não falou nada, a defesa do cara não falou nada, nenhuma testemunha não falou nada. Ele, opa, tem alguma coisa aqui. Não falou assim, não falou nada que eu estou falando assim, de pedir a perícia, de pedir aquilo. Mas, pelas coisas ali, ele falou, então, quero que faça uma perícia nisso, para tirar dúvidas. Você fez algo ali, o fato que ele disse, não, acho que seria bom... É, para eu tirar dúvida, aí o medo, às vezes, mas aí ele pode pedir para fazer prova porque ele quer condenar o cara? Não sei, pode ser qualquer coisa. Pode ser para absolver também. Então, isso também cai muito em prova. Porque, como a gente aprende o princípio da inércia, acha que o juiz só tem que ficar ouvindo a acusação e a defesa. Não, ele fica ouvindo a acusação e a defesa e também pode tomar a decisão dele. Dizer, não, tudo bem, já ouvi você, ouvi você. agora eu vou tomar essa decisão. Quero ouvir tal pessoa e quero que faça perícia em tal casa. Quero que faça uma busca e apreensão ali. Ele mesmo determina. Então, quero que pegue esse objeto na casa dele. Ninguém pediu nada, ele tomou a decisão de fazer isso. E a pessoa vai cumprir o mandato para ele tomar a decisão dele. Princípio do devido processo legal. Então, a gente já viu o princípio da inércia. Princípio do devido processo legal. Este princípio está previsto no artigo 5º, inciso 54, L4, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, em seguintes termos. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Assim, a Constituição estabelece que ninguém poderá sofrer privação de sua liberdade e de seus bens sem que haja um processo prévio em que lhe seja assegurada toda a sorte dos instrumentos de defesa. Desta maneira, especificamente no processo penal, esse princípio norteia algumas regras, como o direito que o acusado possui de ser ouvido pessoalmente a fim de expor sua versão dos fatos, bem como o direito que o acusado possui de arrolar testemunhas. Contradizer todas as provas e argumentos da acusação, todos eles tiram seu fundamento do princípio do devido processo legal. Vai ouvir também, pode que ir na prova com esse termo, Dual Process Law. D-U-E-P-R-O-C-E-S-S-L-A-W. Dual Process Law. Que é em inglês, que veio do Common Law. É um princípio da ampla defesa, né? Vai ter mais na... Aqui é o devido processo legal, mas eles estão muito juntos, né? Mas esse aqui é o devido processo legal. O da ampla defesa é do contraditório e da ampla defesa. Entendeu? Aqui está mais focado o princípio do devido processo legal é que tem que ter um processo respeitando a legalidade, respeitando o que o réu tem que ouvir. O contraditório é... O contraditório que a gente vai ler daqui a pouco, provavelmente, é que você... Tudo aquilo que for colocado lá, você tem o direito de contradizer. Entendeu? Por isso que quem fala primeiro é a acusação. Entendeu? Todo processo começa com acusação. Na hora de argumentar, na hora das falas, se você acompanhar um processo que é televisionado da STF, aquela coisa toda, você vai ver o procedimento. Primeiro é quem acusa. por que não fala primeiro quem defende? Quer dizer, quem está... Porque, na verdade, eu preciso saber o que o cara está me acusando para depois eu me defender. Então, se você quebrar essa regra, você quebra a regra do contraditório. Porque eu posso falar e depois dizer, não, na verdade, não era isso que eu quero te acusar, quero te acusar disso ou outro. Entendeu? Então, tem essa regra do... Se você quebrar... Se você quebrar... Tem o direito de se defender e tal. Pois é, agora já está aqui embaixo, a gente vai ler. O princípio do devido processo legal tem corolários esportulados da ampla defesa e do contraditório. Ambos também previstos na Constituição Federal ser o artigo 55. Está vendo? Aqui é o 54, aqui é o 55. Então, você vai ver que lá no 55, ele não copiou aqui, mas vai dizer que nos processos penais e administrativos ou civis, você tem direito ao contraditório e ampla defesa. Contraditório é você contradizer aquilo que foi dito contra você. Se você tiver... Isso aí são nulidades do processo, que não sei se a gente vai ver aqui, provavelmente tem. Nulidades do processo é alguém colocou uma acusação lá. se o juiz não abriu para mim fazer a contradição, o contraditório daquilo ali, o juiz não pode me acusar, porque aí ele cometeu o quê? Primeiro, não foi devido o processo legal. Por quê? Porque quebra do contraditório. O processo tem que voltar e ser feito. Se não der mais para ser feito, o processo está nulo. Não pude me defender. Isso ocorre muito também na área administrativa, mas aí tem a revelia, tem várias outras situações. revelia quando a pessoa não aparece. Processo administrativo, se quebrar também, processo administrativo, um PAD, processo administrativo, se você quebrar o devido processo legal, a justiça anula, vai mandar você fazer um outro processo para a pessoa. Não vai mudar a decisão, mas vai anular o processo. O Poder Judiciário, nos processos administrativos, ele não pode dizer não, você demitiu o cara. Na verdade, ele não foi demitido. Não, ele vai dizer o seguinte, esse processo não vale, portanto, ele não está demitido. Agora, você pode fazer um outro processo para demitir ele, mas esse que você fez não vale. Ele não pode dizer não, acabou o processo, não tem mais como processar ele e ele não está mais demitido. Isso a justiça não pode fazer, porque é um mérito administrativo, mas ele pode mandar refazer o processo. Vamos lá. O princípio do contraditório estabelece que os litigantes, em geral, e no caso, os acusados, têm assegurado o direito de contradizer os argumentos trazidos pela parte contrária e as provas por elas produzidas. Entretanto, esse princípio sofre limitações, notadamente quando a decisão a ser tomada pelo juiz não possa esperar a manifestação do acusado, ou a ciência do acusado pode implicar a frustração da decisão. Por exemplo, decisão que determina a busca e apreensão. Nesse caso, o contraditório será exercido após a realização da diligência, pois se a defesa tiver ciência antes, pode frustrar e ficar a ser demitida. Então, eu não posso, por exemplo, o contraditório, eu não posso, no inquérito, abrir o contraditório para a pessoa será que eu posso fazer escuta telefônica sobre o seu telefone? Não tem como o juiz pedir isso. O juiz, nesse caso, vai conceder a escuta telefônica, vai ficar a polícia monitorando, a polícia vai monitorar a escuta telefônica, depois, 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 aí ele vai contradizer aquilo que foi colhido na escuta telefônica. Porque imagina se o juiz desse o contraditório nessa fase da escuta telefônica de um inquérito. Eu quero dizer que eu não vou falar mais nada pelo telefone. Ele sabe que está sendo monitorado. Então, tem alguns casos que nem a busca e apreensão. Olha, estou determinando a busca e impressão. O que você tem a contradizer quanto a isso? O cara, não tem a contradizer nada, só vou lá em casa e tirar tudo de lá, esconder o esconeotebook, computador, enterrar, concretar, ninguém vai descobrir nada. Então, tem algumas coisas que, lógico, tem que ter uma lógica. Então, a lógica de você não abrir o contraditório não quer dizer que a pessoa não vá contradizer, vai contradizer daquilo que foi achado. A gente chama isso de contraditório diferido. Vai ter depois, diferido para depois, depois ele vai contradizer aquilo que foi encontrado, aquilo que foi ouvido na escuta. Já o postulado da ampla defesa prevê que não basta dar à acusada a ciência das manifestações da acusação e facultar-lhe se manifestar e não lhe forem dados instrumentos para isso. Ampla defesa e contraditório caminham juntos e retiram seu fundamento do devido processo legal. Entre os instrumentos para exercer o da defesa estão a previsão legal de recursos em face das decisões judiciais, direito à produção de provas, bem como a obrigação de que o Estado forneça assistência jurídica integral e gratuita, primordialmente através da defesoria pública. Portanto, ao acusado que não possui meios de pagar um advogado deve ser garantida a defesa por um defensor pago pelo Estado. Além da defesa técnica realizada por um profissional habilitado, advogado particular ou defensor público, há também a autodefesa que é realizada pelo próprio réu, especialmente quando o seu interrogatório, oportunidade local pode ele mesmo defender-se pessoalmente sem a intermediação do procurador. Assim, se o juiz se recusar a interrogar o réu, por exemplo, estará violando o princípio da ampla defesa por estar impedindo o réu de exercer sua autodefesa. Ao contrário da defesa técnica... Oi? Desculpa, rapidão, só para eu esquecer. Tem como você assistir um... Você ser aluno e é de direito assistir um julgamento assim, dando juízo, dando todo mundo? É, hein? Você só vai lá e se identifica e entra. Todos os... Todos, 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 todos os processos são públicos. Todos os processos, todas as ações na justiça são públicos. E aí, tem alguns casos que ocorrem em segredo de justiça, que é o caso de menor de idade, essas coisas, você não vai poder entrar. Às vezes, crimes envolvendo violência sexual para não expor para não expor a pessoa, são sigilosos, não podem participar da audiência, só quem está... Só os advogados das partes, Ministério Público, Defensoria Pública. Mas os demais não têm nenhuma restrição, não. Inclusive, é legal assistir a júri, ver o júri. Só que aí tem que ficar atento, que sai a pauta do júri, você tem que... Ah, só que é aquilo, dependendo do tipo de audiência que você vai, você não pode ficar saindo da sala. Começou a audiência, só sai quando acaba. Se você entrar no júri que vai demorar o dia todo, você vai ficar o dia todo lá preso. Dependendo da situação, não sei. Não, o banheiro pode. Pode sair para não expor, não falar. Entendi. Tem que ver como é que é. Hoje em dia não está sendo online, por enquanto. Por enquanto, está sendo tudo online. Tem que estar sendo tudo online. Não sei se já voltou as audiências, acho que está sendo tudo online. A audiência, até de justiça, especial está sendo online. Eu entrei com uma petição do amigo lá das lojas americanas marcar a audiência online pelo Google Meets. Google Meets ou Microsoft Teams, eu não me lembro. Eles mandam o link dizendo, dá o dia, tem que entrar nesse link. O irmão defendeu ele ou o irmão só entrou com a ação? Não, defendi lá pedindo que troque o aparelho dele, está quebrado. mas eu não entrei no mérito de um exercício arbitrário das próprias razões. Eu dei uma folheada ali, uma folheada dizendo que ele se alterou e tal. Devido à situação, ele acabou se alterando, querendo eventualmente trocar o aparelho sem autorização da loja. Na verdade, não foi essa a história. A história ele foi lá e queria trocar. Estava fazendo um exercício arbitrário das próprias razões. Vamos ver o que eles vão falar no dia. Vamos lá. Ao contrário da defesa técnica, que não pode faltar no processo criminal sob pena de nulidade absoluta, que é o Sumulado 523-523-DSTF, o réu pode se recusar a exercer a autodefesa, ficando em silêncio em seu interrogatório, por exemplo, pois o direito ao silêncio é um direito expressamente previsto ao réu. Então, por exemplo, se tiver o processo judicial não tiver advogado, o processo é nulo. Se o juiz sentenciar e não teve nenhum... Mas como é que faz isso? Por exemplo, em locais onde não tem defensoria pública, o juiz designa a OAB, cita a OAB, pede para a OAB mandar alguém. Você vira advogado ad hoc, que a gente chama, para aquele momento, para aquele ato. Tem casos lá que o advogado não aparece e o juiz quer resolver o negócio. Já aconteceu assim, várias causas, que é o caso, assim que acontece. Está passando no corredor, você é advogado? É, entra aqui. Aqui, o caso é esse, 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 o que você tem para falar? Porque o juiz quer finalizar o negócio, entendeu? E tem que ter um advogado. Assina aqui, advogado ad hoc, entendeu? Só para aquela situação ali, para aquele fato ali. Não sei se hoje em dia ainda acontece, mas que antigamente era... Já ia perguntar se há legalidade nisso, porque o cara não teve nem chance de analisar o processo judicial. Não tem nem chance. Seria meio estranho. Mas acontece, né? Mas acontece. Mas às vezes não é para julgar o processo, é só para não, não, não parar o ato. Depois, se for o caso, o cara pode se defender mais lá na frente. Só para aquele ato ali não ficar inválido, que já teve, né? Da outra parte. Aí você passa para a nova fase do processo. tem essas coisas também. O advogado não pode... É imprescindível a função social da justiça. Princípio da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência. Esse aqui tem lá no outro. Você lembra do direito penal? Presunção? Aliás, daqui a pouco a gente compara lá com o do direito penal. que a gente não pode... Por exemplo, o cara foi lá, roubou, está filmado e tal, mas o jornalista não pode chegar e dizer que ele é condenado porque se eu for um julgamento provar que ele é... Não pode dizer... Não é culpado, ele pode chegar e... Não pode chegar e dizer o assassino, não. Você tem prova que ele é o assassino? Não, mas ele é réu, eu confesso. Não, mas ele não foi. Ele é réu, eu confesso porque a polícia pode ter mandado ele falar isso. É por isso que às vezes a pessoa fica com raiva, bota lá no G1 essa imprensa, não sei o quê. Na verdade, o cara não quer pagar, não é que a imprensa é maldosa e não quer falar a verdade. Ela não quer pagar a indenização para ninguém, né? Porque se você falar, já era, a indenização não é certa. É que nem quando você bota o nome de uma pessoa no SPC se ela está devendo nada. Ah, não, mas foi sem querer, meu irmão. Interessa, já era, já vai pagar um qualquer. Isso a gente chama de ipsefato. Ou seja, só pelo fato. Quero saber se você teve dor ou se você teve culpa ou não teve. É só pelo fato de você ter feito é como se fosse um crime formal. Mas eu estou falando de crime, mas eu estou falando assim, é como se fosse só para você ter uma equiparação, só o fato de você fazer. Então, por exemplo, se você tiver seu nome no SPC, ainda que não tenha tido nenhum prejuízo para a sua pessoa, assim, você não teve prejuízo nenhum, só botou e tirou seu nome, mas você, naquele momento que seu nome ficou lá no cadastro lá do SPC e você printou, você já tem direito à indenização. Não teve prejuízo nenhum para você, não teve nada. Então, mas mesmo assim, é o que a gente chama de ipsefato. nessa questão lá do jornalística, de você falar determinadas coisas por causa desse princípio, só pelo fato de você falar. Ah, mas foi sem querer o jornalista iniciante, não sei o que, meu irmão. É, vai pagar a indenização ao meio jornalista. O cara vai entrar na justiça e diz, olha, por exemplo, da inocência, o cara falou aí que eu matei o cara, eu sou ré, eu confesso, mas ainda não foi sentenciado, não. E se fui sentenciado, ainda não foi transitado e julgado. Então, tem essas coisas. Segundo este princípio, nenhuma pessoa pode ser considerada culpada e sofrer, isso aqui, e sofrer as consequências disto antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória. A gente tem o artigo quinto, inciso 57 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. O trânsito em julgado da sentença condenatória é a situação na qual a sentença proferida no processo criminal condenando o réu não pode mais ser modificada através de recurso. Assim, enquanto não houver uma sentença criminal condenatória irrecorrível, ou seja, não tem mais recurso nenhum, o acusado não pode ser considerado culpado e, portanto, não poderá sofrer as consequências da condenação. Este princípio pode ser considerado uma regra obrigatória de julgamento. Neste princípio decorre o ônus da obrigação da prova cabe ao acusador, MP ofendido conforme o caso. Então, quem acusa é quem constitui prova, entendeu? Eu não tenho que provar o contrário de que eu não fiz, você tem que provar que eu fiz, entendeu? Você não se defende daquilo que, você não tenta provar aquilo que você não fez, você tenta, na verdade, você tenta provar, mas, na verdade, daquilo que foi falado sobre você. Sem saber disso, eu usei isso aí, ó. Como? O cara estava falando sem saber disso aí, eu estava me defendendo, usando isso aí, porque o cara às vezes dizia que eu estava devendo um negócio. Aí eu falei, cara, e ele começou a dizer, como é que a gente vai saber que não sei o que? Começou a argumentar comigo, eu falei, meu irmão, é o seguinte, se vocês estão falando do que eu estou devendo e que eu fiz isso do que você está falando, você vai ter que provar. Aí ele ficou pensando, aí depois, ele acabou me esquecendo, mas de vez em quando ele me mandava mensagem. Aí acabou que eu disse, não, cara, você vai provar e com você provando, aí está tudo bem. Ele dizia assim, você tem como provar que você está falando a verdade? Eu falei, eu não tenho como provar, assim como você também não tem como provar. Então, se você está falando que eu estou mentindo, você não provar. Aí pronto, aí morreu nem saiu. É, mas aí é o correto, né? Você, você, na verdade, sim, usou o princípio da presunção de inocência. Se você me acusa, você que tem que constituir provas da sua acusação. Esse é o princípio da Constituição. Quem acusa é que tem que provar. Não sou eu que tenho que fazer isso. a gente chama de prova diabólica. Entendeu? Prova diabólica é você tentar provar uma coisa que você sequer fez. Entendeu? Esse daí também cai em prova. O que é a prova diabólica? É provar uma coisa que eu não fiz. Entendeu? Ou seja, tem como assim, provar uma coisa que eu não fiz. É o cara chegar, né? chegar e dizer assim mesmo. Deixa eu tentar elaborar aqui. Que isso aí que é muito em prova. É chamada prova diabólica. Isso aí, o cara descreve uma situação e diz, o que é isso? É chamada prova diabólica. Ele estuda isso na parte das provas. Que é impossível, uma prova impossível de se fazer. Deixa eu tentar elaborar aqui uma situação. E também para eu lembrar, se eu me lembro do conceito de prova diabólica. Seria mais ou menos assim. Eu digo deixa eu pensar aqui. Seria uma coisa impossível de dizer que eu não fiz uma coisa que sequer teria condições de fazer. Deixa eu tentar elaborar um caso aqui. Matar uma pessoa com a arma de um crime. É um crime impossível, não? Não, não, não. Seria crime impossível. Tem também, seria a prova de abólica, seria o seguinte. cara, agora me faltou. Eu ia falar do NSS, que no NSS também já teve caso que foi julgado prova diabólica. Que você fez algo num lugar que você nem morava naquele estado, por exemplo. Nem tinha sido naquele estado. Seria um negócio assim, você estava julgado e você dizia, não, mas aí você tem que provar que eu estou... Não, não. Não, seria... Mas deixa eu ler aqui, que eu estou demorando muito. posso eu mesmo botar aqui prova diabólica. Você está vendo aí a minha tela? Ou não? Não, eu estou vendo o texto ainda que nós estávamos lendo. E peraí, deixa eu botar aqui prova diabólica. Deixa eu ver se dá um exemplo. Deixa eu ver aqui se tem um exemplo. Aí tu vai entender porque é, tipo assim, impossível, né? Por isso que quem acusa é que tem que fazer. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. se é que ele não deu exemplo nenhum. Deixa eu botar aqui exemplo. Prova diabólica, exemplo. O problema... Eu não tenho nenhum exemplo aqui. Vou só ler, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, não tem. Não consegui encontrar. Depois a gente vê. É, depois a gente vê. Vamos continuar. Mas seria mais ou menos o seguinte. Por exemplo, eu me lembro mais do NSS, que é o exemplo que eu queria dar e não consegui formular direito. Seria mais exemplo você entrar com uma ação no NSS solicitando um benefício devido a alguma situação em que você, na verdade, foi trabalhador, aquela coisa toda, né? e aí o NSS vai lá e diz ok, vou te conceder o benefício. Agora eu quero que você me comprove que você tem um vínculo. Mas não faz sentido porque o NSS que tem que provar que eu não tenho vínculo, entendeu? Eu não preciso provar que eu tenho vínculo. Entendeu? Porque ele tem os documentos lá. Como é que eu vou entrar no NSS e pegar os documentos? Seria o que a gente chama de prova diabólica nesse sentido. Como é que eu vou provar esse vínculo se quem tem a guarda dos documentos é você? Na verdade, quando eu entro com a ação, o NSS automaticamente, né? Ele tem a responsabilidade de dizer, olha, ele está dizendo que ele tem direito ao benefício? Até aqui, não tem direito. Porque eu tenho os documentos. Eu não posso pedir para que o beneficiário comprove esse vínculo. Ele tem que entrar com a ação e eu tenho que provar que ele não tenha um vínculo. Porque eu tenho os documentos. Se eu pedir para fazer o inverso, eu crio uma prova impossível. Porque como é que ele vai provar para mim? Ele vai entrar dentro do meu sistema? Vou dar a senha para ele? Então, seria esse que eu li uma vez. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Entendi. Então, eu sou um hacker, né? Eu estaria ilegal. Então, eu vou botar a se wireta. Então, a gente vai me entrar aqui. E vai me dar o outro lado. E vai me entrar. É o o outro lado. Porque o outro lado eu vou comprar. Deixa eu ver aqui, acho que aqui tem um exemplo. Vamos voltar aqui, depois eu leio, com calma aqui. Voltando aqui. Vamos ler aqui o que é o princípio. Esse princípio pode ser considerado em regra, probatório, regra de julgamento. Deste princípio decorre que o ônus, a obrigação da prova, cabe ao acusador do Ministério Público ofendido, conforme o caso. O réu é desde o começo inocente até que o acusador prove sua culpa. Assim temos o princípio de indúbrio pro réu, ou favor do rei. Ou seja, está em dúvida, é melhor decidir em favor do réu. Segundo o qual, havendo dúvidas acerca da culpa ou não do acusado, deverá o juiz decidir em favor deste, pois sua culpa não foi cabalmente provada na regra de tratamento. Essa aqui que é a questão que a gente estava discutindo antes sobre as questões jornalísticas. Tem a regra de tratamento. Então, o agente deve ser tratado dentro do processo como inocente. O juiz não pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato do réu estar sendo processado. Caso contrário, estaria presumindo a culpa do acusado. Tem que ter as regras da prisão preventiva que a gente vai estudar. Dimensão externa, que é essa aqui. O agente deve ser tratado como inocente fora do processo. Ou seja, o fato de estar sendo processado não pode gerar reflexo negativo na vida do réu. O réu não pode ser eliminado de um concurso público que está respondendo a um processo criminal, pois isso seria punir, presumir a culpa do réu. Exatamente por isso, inquéritos policiais e ações penais em cursos sem trânsito em julgado não podem ser considerados como mal antecedentes, que é a fúmula 444 da STJ. Desta maneira, sendo este princípio de ordem constitucional, deve a legislação infraconstitucional, especialmente o Código Penal e o Código de Processo Penal, respeitá-lo sob plena de violação à Constituição. Portanto, uma lei que dissesse, por exemplo, que o cumprimento de pena se daria a partir da sentença em primeira instância seria inconstitucional, pois a Constituição afirma que o acusado ainda não é considerado culpado nessa hipótese. Cuidado! A existência de prisões provisórias, prisões decretadas no curso de processo, não ofende a presunção de inocência, pois nesse caso não se trata de uma prisão com cumprimento de pena, mas sim de uma prisão cautelar, ou seja, para garantir que o processo penal seja devidamente instruído ou eventual sentença condenatória seja cumprida, ou seja, prisão cautelar, que a gente vai estudar, quando devidamente fundamentada a necessidade de evitar a ocorrência de algum prejuízo, risco para instrução ou para o processo, por exemplo, é válida, ou que não se pode admitir a utilização da prisão cautelar como antecipação da pena. O STF jogou a relativizar o princípio da presunção de inocência, entendendo que a presunção de inocência iria somente até o esgotamento das instâncias ordinárias, até o segundo grau de jurisdição. Entretanto, todavia, o STF retomou posteriormente seu entendimento clássico, a presunção de inocência deve ser compreendida nos exatos termos da Constituição Federal de 88, ou seja, até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, de forma que é vedada a execução provisória da pena criminal, a execução de pena criminal antes do trânsito julgado. Ou seja, teve aquele caso lá da prisão de segunda instância, que aí levaram o Lula preso ao ex-presidente e tal, foi baseado nessa mudança de fundamento. E não estava condenado ainda no STJ, nos recursos que ele fez para o STJ, e nos recursos para o STF. Mas ele tinha sido condenado tanto pela vara criminal de Curitiba, a 13ª, eu acho que era do Sérgio Moro, tanto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas ainda faltava esse recurso no STJ até o STF, parece que ele tinha. Mas mesmo assim, mandaram prender ele porque mudou o entendimento, que era justamente esse entendimento que foi revisto, e tanto é que ele foi solto depois, quando reviram o entendimento. Então, teve um período aí que a gente, se você fosse fazer a prova, tinha que usar o entendimento do que estava sendo dado pelo STF. Depois que foi julgado pelo TRF, no caso da Justiça Federal, no caso da Justiça Comum, Justiça Estadual, era Tribunal de Justiça. Se o cara foi condenado, já podia... já podia prender o cara. E aí vários mandatos de prisão foram dados. Agora reverteu isso de novo. Fala aí. Precisou o Lula ser preso, por exemplo, outras pessoas que eram julgadas e presas, já de forma condenatória, antes que o trânsito foi julgado. Nenhum outro advogado chegou dizendo com esse artigo não, que ninguém está condenado com o trânsito julgado, ou veio ter maior visibilidade depois do Lula? Não, foi no caso do Lula que teve a mudança de entendimento. Foi no caso dele especificamente, que o Supremo estava julgando o caso dele, mudou, falou, não, pode prender. Mesmo não estando ainda... Eu tenho que ver também. Ah, então o Supremo mandou ele prender antes do trânsito julgado, porque já tinha... Foi um caso atípico. É. Não, 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 não. Pera aí. Eu tenho que ver qual foi o processo que eles julgaram. Mas, assim, foi no caso dele, especificamente, que deu autorização para prender a segunda instância. Tanto é que, quando saiu a decisão, logo depois ele foi preso, o ministro... O ministro não... Era ministro, ministro da Justiça, era juiz na época, mandou prender. Não sei se você lembra, teve o maior alvoroço, comício, pega, não pega e tal, mas era o caso dele. E aí ficou dois anos, um ano e meio, com essa decisão do Supremo, e depois foram lá e reverteram. Voltou a ser até o recurso final no STF, ou no STJ. Nem todo recurso vai até o STF, né? Depende do recurso. Lembrando aí, pode cair na prova de direito e continuar para a sua. Para o STF, vai recurso extraordinário, STF, e recurso especial para o STJ. Então, pode ser caso de recurso extraordinário, ou recurso... Não precisa também seguir o caminho, STJ, depois STF. Não. Pode ser direto do tribunal para o STF, porque é um recurso extraordinário direto. entendeu? Entendeu? Não é uma hierarquia que tem que ir para o STJ, também tem que ir para o STF. Entendi. Lembrei lá daquele processo, lá do processo militar, ele pula várias... já vai direto na próxima. Lá eu acho que é Supremo Militar, ou é Supremo Militar? Superior. Lá é superior. Lá na Justiça Militar é outra estrutura, lá não tem tribunal. Só tem já direto, como se fosse a terceira instância, que é como se fosse três instâncias. Então, você tem o juiz de primeiro grau, tem o segundo grau, e, eventualmente, pode ter o terceiro grau até o quarto grau. Eventualmente, qual o percurso que você tomou ali? Recorrer para o tribunal, depois recorrer para o STJ, depois recorrer para o STF. Depende do que você está fazendo, mandar de segurança, vai recorrendo o negócio. Mas, no caso da Justiça Militar, você tem o juiz, auditor militar, e você é o juiz militar, tem a sentença dele ali no caso. Não tem o tribunal militar, vai direto para o STM, Superior Tribunal Militar. Pula, não tem tribunais estaduais, regionais, não tem. Na Justiça Militar, entendeu? Então, você tem direto o recurso para o Superior Tribunal Militar. E aí, eventualmente, se você discordar do Superior Tribunal Militar, pode ir para o STF. Entendeu? Princípios da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais e princípios da publicidade. Aí, perguntou se pode assistir os julgados, tem aí. Tais princípios previstos no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal de explorar sob o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Aqui, você perguntou. Qualquer um pode assistir. Tem as regras para você entrar. Serão públicos e fundamentadas todas as decisões sobre pena de nulidade, podendo, além, limitar a presença em determinados atos às próprias partes, ou seja, advogados. Isso aqui é, no caso, de segredo de justiça, as próprias partes são advogados, ou somente a estes. Em casos nos quais a preservação do direito à intimidade, que é o caso que pode ser crime sexual, às vezes, é melhor sigilo. Ou menor, né? É menor também. O sigilo não prejudica o interesse à informação. Em geral, segredo de justiça rola na área criminal sexual em crimes, quanto à integridade sexual, crimes nesse sentido. Na área civil, aquelas questões de família, envolvem menor e também normalmente tem sigilo. E aí você não consegue ter acesso ao processo nem às audiências. Nem ao processo você tem acesso. Você pode ter acesso ao processo, mas tem que pedir. É outro esquema. Os outros processos, se você for advogado, tiver token, você entra no PJE e baixa todos. o que você quiser. Vamos lá. Como vocês podem ver, é a própria Constituição que determina que os atos decisórios proferidos pelo juiz sejam fundamentados. Portanto, quando o juiz indefere uma prova requerida ou prolata a sentença, deve fundamentar seu ato, dizendo em que fundamento se baseia para indefere a prova ou para tomar a decisão que tomou na sentença, condenando ou absolvendo. Aliás, esse princípio guarda estrita relação com o princípio da ampla defesa. Eis que a ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente de uma decisão dificulta e, por vezes, impede a sua impugnação, já que a parte prejudicada não tem elementos para combatê-lo, pois não sabe seus fundamentos. Vale frisar que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal de Júri não são fundamentadas, pois os julgadores, jurados, não possuem conhecimento técnico, proferindo seu voto conforme a sua percepção de justiça indicar. Sistema de íntima convicção. O princípio da publicidade estabelece que os atos processuais e as decisões serão públicas, ou seja, de acesso livre a qualquer do povo. Percebam que a Constituição determina que os julgamentos dos órgãos dos judiciários serão públicos, mas entende-se expressões, julgamentos como qualquer ato processual. Entretanto, essa publicidade não é absoluta, nesses casos lá que a gente conversou de justiça menor, podendo sofrer restrição quanto à intimidade das partes ou interesse público exigir. Aí se chama de publicidade restrita. Essa possibilidade de restrição estará prevista no artigo 15, artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Há restrição à publicidade também, por exemplo, nos casos de decisões dos jurados, rito do júri, pois lá vigora o princípio do sigilo das votações. Exato é que alguns atos podem não ser públicos, nem mesmo para as partes. Imagine que, numa audiência, a ofendida pelo crime de estrupo não queira dar seu depoimento na presença do acusado. nada mais natural se o juiz poderá mandar que este acusado se retire da sala, permanecendo, porém, seu advogado. Aos procuradores das partes, advogado, membros do Ministério Público, etc., nunca se pode negar publicidade aos atos processuais. Ou seja, o advogado sempre vai poder participar. As partes podem querer, não quero ouvir o que essa mulher vai falar. Também posso sair da audiência. Agora, o advogado meu tem que ficar. outra questão aqui da fundamentação do princípio da fundamentação das decisões do princípio da publicidade diz respeito que, assim, fundamentar seria o seguinte, você dizer o porquê você está dando aquela pena, baseado em qual artigo, qual inciso, por que motivo, qual fato. Então, quando você vai ver uma sentença, o juiz dando uma sentença, se você um dia baixar aí na internet uma sentença, você vai ver que o juiz vai botar lá um relatório, normalmente, dizendo assim, o Ministério Público falou isso, a Defensoria Pública falou isso, foi falado isso no depoimento, na OITI, você vai falando aquilo, fundamentando. Isso aí, você vai descrevendo o processo todo, o relatório é descrevendo o processo, o que foi feito. aí você tem uma parte chamada fundamentação, e na fundamentação, baseado no que o Ministério Público falou, baseado no que a Defensoria Pública falou, na OITIVA que foi dada, decido, em relação a isso, é isso. Fala em relação a isso, em relação àquilo, a Defensoria, o Ministério Público, a OITIVA, a prova, decido isso. Ou seja, cada decisãozinha que ele vai definindo ali, ele vai dizendo, o Ministério falou público, falou isso, a Defensoria Pública falou isso, o réu falou isso, aquilo, decido isso. E no final da sentença, quando você pega lá, vai estar assim, dispositivo, ou sentença, aí ele diz, aí ele faz o relatório, faz o relatório, faz a fundamentação, depois ele diz. Então, o réu vai ser preso tantos dias, mais tanto de multa, se não tiver isso, não estou dizendo que, não é o cara só colocar ali, tem que estar tudo certinho, para cada crime, ele tem que dizer, eu digo que o cara está em curso nisso, porque às vezes o cara pode ser acusado na mesma denúncia de vários crimes. E aí, em relação à associação criminosa, lá no relatório, ele tem que dizer que foi relatado esse fato, na fundamentação, ele tem que comparar essa fundamentação com a lei abstrata, dizer que aceita, e lá embaixo do dispositivo, ele vai botar a pena que ele deu para aquele crime, entendeu? Vai tendo uma lógica, isso que ele chama de fundamentação, entendeu? Deixa eu colocar isso aqui rapidinho para carregar aqui, que descarregou. Ah, vou dar uma pausa aqui na... retomando. Então, a publicidade não é absoluta, os atos de procuradores não podem ser, agora vamos para o princípio da isonomia processual. O princípio da isonomia processual, ou par condição, ou paridade das armas, decorre do princípio da isonomia, artigo 5º, da Constituição Federal, que é todos iguais são perante a... todos são iguais perante a lei. Genericamente considerado segundo o qual as pessoas são iguais perante a lei, sendo vedadas práticas discriminatórias. No campo processual, no campo processual, cadê? No campo processual, esse princípio também irradia esses efeitos, devendo a lei processual tratar ambas as partes de maneira igualitária, conferindo-lhes os mesmos direitos e deveres. Por exemplo, os prazos de recrutar devem ser os mesmos para acusação e defesa, o tempo para sustentação oral nas sessões de julgamentos também devem ser idênticos, etc. Entretanto, é possível que ela estabeleça algumas situações aparentemente anti-isonômicas, assim, de equilibrar as forças dentro do processo, prazo em dobro para conferir a decisoria pública. Então, nesse caso, para ser anti-isonômico, tem o prazo em dobro da decisoria pública, na verdade, não é, né? É porque a decisoria pública tem milhões de casos, não é um advogado. A decisoria pública é um órgão público que não tem, às vezes, quantidade suficiente de intercessores públicos. Então, tem um prazo em dobro porque ela não defende um caso, ela defende todos os casos que não têm recursos, não é específico de um caso. Diferente do advogado particular que, em tese, ele pega quantos casos ele achar que dá conta, né? A decisoria pública ela não pode escolher quanto ela dá conta. Se tiver instituída a decisoria pública e o cara for um beneficiário da assistência judiciária gratuita, né? A decisoria pública vai ter que defender ele, pronto. Ela não escolhe, né? Diferente do advogado ainda. Pode escolher, não tem mais espaço, né? No meu escritório pra defender. Uma boa parte da doutrina sustenta que na ação penal pública o princípio da paridade das armas fica mitigado, pois o Ministério Público desempenha dupla função, atua como acusador e como fiscal da lei. Na ação penal privada haveria uma paridade de armas mais evidente, já que teríamos dois particulares litigando um de cada lado, o querelante e o querelado, ou seja, vítima infrator e o MP atuando como fiscal da lei. E ele está dizendo aí quando o Ministério Público na ação penal pública é incondicionada, lembrando que o Ministério Público tem a função do quê? De fiscalizar o processo, né? Como assim fiscalizar o processo? Se o juiz estiver cometendo alguma ilegalidade, ele vai lá e diz, olha, está errado isso aí, eu sou fiscal da lei de decisoria pública, ele está fiscalizando, ele é o fiscal da lei. O juiz julga, mas dentro da lei, se estiver descumprindo, o Ministério Público tem a retagação de atuar. só que não tem uma certa variedade, esse que ele está querendo falar aí é o seguinte, mas só que o Ministério Público também ele exerce uma função, ele também é o cara que acusa. Então, eventualmente, na hora que ele acusa, será que ele vai fiscalizar a lei se o cara estiver julgando contra a lei, mas em favor da acusação dele? Entendeu? Há uma certa, um certo conflito aí que quebra a paridade. Porque ao mesmo tempo que ele é o fiscal, que ele tem que dizer, olha, eu pedi isso, mas você está fazendo isso que eu pedi contra a lei. Ele pode dizer, não, eu pedi isso, falei e tal, não tem nada contra, está errado, mas está me beneficiando, está bom. Então, por isso que ele está aqui aumentando rapidamente ali. Na ação penal pública, o princípio da paridade de armas é meio que mitigado, porque ele tem dupla função, pode haver um conflito aí, porque ele atua como acusador e como fiscal da lei. A função do Ministério Público, a função institucional do Ministério Público é fiscalizar a lei e também ser acusador nos processos de ação penal pública condicionada. Às vezes a pessoa confunde o Ministério Público, tanto é que tem muitas funções do Ministério Público que o pessoal desconhece. Tem coisas que o Ministério Público faz, independentemente da justiça. Faz a chamada acordo de cooperação, de ajuste, acordo de ajuste, chamados termos de ajuste de conduta, TAC. Às vezes não precisa nem ir para o judiciário, você acorda ali com o Ministério Público, faz ali um acordo de ajuste de conduta e não precisa nem um juiz dar uma sentença para o cara cumprir aquilo. Se você acordou com o Ministério Público e vai cumprir, você nem ir na justiça, é meio que uma conciliação. Sempre é cidadão da justiça e tem essa prerrogativa, inclusive. Tem essas questões que às vezes a pessoa confunde. Acho que o Ministério Público é só para atuar no meio judiciário, só na justiça. Não, na verdade, tem outras funções também. Vamos lá, vamos continuar. Princípio do duplo grau de jurisdição. O que é isso aqui? Sexto princípio. Este princípio estabelece que as decisões judiciais devem estar sujeitas à revisão por outro órgão do judiciário, embora não seja expresso na Constituição. Está botando aí que está expresso. Do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos ratificado pelo Brasil. Grande parte dos doutrinadores o aceita como princípio constitucional implícito, fundamentado, fundamentando sua tese nas regras de competência dos tribunais estabelecidos na Constituição, que deixaria implícito que toda decisão judicial deve estar sujeita a recurso, via de regra. Entretanto, este princípio possui exceções como os casos de competência originária do STF, ações nocais não cabem recurso de decisão de mérito, óbvio, pois o STF é a Corte Suprema do Brasil. O que ele está falando aí? Em tese, todo o processo teria que ter uma segunda revisão, teria que ter um tribunal para rever. Na Justiça Estadual, você tem os tribunais de justiça, na Justiça do Trabalho, você tem os tribunais do trabalho, tem o juiz do trabalho, os tribunais do trabalho, na Justiça Estadual, tem o juiz de direito e o tribunal de justiça, na Justiça Federal, você tem o juiz federal e tem os tribunais regionais federais, na Justiça Militar, você tem os juízes, auditores militares, acho que o auditor estirado, agora é só juiz militar, tem o juiz militar e tem o superior tribunal militar, tem o superior tribunal militar, só que, e o caso do cara que entra com uma ação, por exemplo, no Supremo, que a gente vai estudar, estudou direito constitucional rapidamente, tem algumas ações que direto você tem que entrar no STF por causa da pessoa, presidente da República, ministro de Estado, deputado, senador, quem julga essas pessoas é o Supremo Tribunal Federal. se essa pessoa perder lá o processo dela, vai recorrer para quem? Qual o segundo grau do STF? Muito bem, porque já é a Corte Suprema, então tem uma exceção aí. Então, é um princípio de segundo grau de jurisdição, mas no caso no qual a competência inicial originária já é no STF, não tem para quem onde você recorre. tem alguns processos que quando perde no STF, normalmente, às vezes, as pessoas recorrem a cortes internacionais, mas não tem muita juridicidade, tem juridicidade, mas não tem. Então, tem casos que o STF julgou de reformas previdenciárias, administrativas, só entrou justamente na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem as Cortes Internacionais de Direito Penal, de Direitos Humanos, então tem essas Cortes, mas, assim, o que eles podem fazer se você for pegar os regulamentos, os regimentos dessas Cortes Internacionais, os tratados dessas Cortes, é a pessoa só dizer que aquilo ali está errado, não tem um impacto de mudar juridicamente dentro do país. Então, quero dizer realmente... É, porque feriria o princípio da soberania brasileira, não é? Aham. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava lendo, né, sobre... Quando eu estava lendo o texto aí, eu encontrei o São José, esse pacto de São José. Eu procurei lá, só que só apareceu julgamentos e falando quem foi, de forma bem resumida, para o irmão contar o caso, que eu procurei lá na história mesmo concreta e eu não encontrei. O quê? do pacto de São José da Costa Rica. Não, pacto de São José da Costa Rica é um pacto, o pacto que a gente chama pacto é porque é um tratado internacional e normalmente os tratados internacionais eles têm, assim, eles têm normalmente a nomenclatura do país onde eles foram aprovados, né? Então, na verdade, São José da Costa Rica é um país, né? na cidade, na verdade, na Costa Rica, São José, então, no país da Costa Rica foi aprovado essa convenção, na verdade, uma convenção de direitos humanos. E aí, como é que é? Isso daí tu vai ver direito internacional, né? Mais na parte de direito constitucional, direito internacional, mas direito constitucional. Que o Brasil vai lá, ele acorda, o presidente da república vai lá representando o Brasil, a União, acorda esse pacto, vem para o Brasil, né? O que é que ocorre? O Congresso Nacional, Câmara e Senado, tem que aprovar isso que você acordou lá, né? Eventualmente modificando, dizendo, não, te acorda, mas isso aqui a gente não vai atender. Baseado nisso, nessa aprovação do pacto, o governo, o Poder Executivo, emite um decreto dizendo, olha, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, né? O pacto que eu cenei lá, então, se ela na Suíça, em Berna, em Haia, em vários países, em várias cidades, aí tem os nomes dos tratados. Provado isso, e aí você é direito constitucional, ele pode cair na sua prova. Então, a gente tem uma regra aqui no Brasil. Como? Tem força de, ele já vai com força de, da própria Constituição, né? Ele entra com direitos humanos, né? Se ele, quando ele for tratar de direitos humanos, que é esse caso aqui, esse caso aqui é mais complicado ainda, mas vou explicar para vocês, que ele pode cair em prova, que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se o tratado, o tratado de direitos humanos, se o tratado, né, que o Brasil ratificou, for tratar direitos humanos, e ele for aprovado pelo Congresso Nacional, pela regra, né, processual, legislativa, da emenda constitucional, qual é a regra processual, legislativa, da emenda constitucional? É, duas vezes, em cada casa, por três quintos. Foi aprovado nesse formato, ele tem o mesmo status de emenda constitucional. No caso de tratado normal, é uma lei ordinária. É uma regra. Mas, no caso específico de tratados internacionais sobre direitos humanos, tem uma jurisprudência da STF que fala o seguinte, a jurisprudência da STF é nesse sentido. Se ele não foi aprovado, se ele não foi aprovado sobre o rito de emenda constitucional, ele é uma norma acima da lei, é uma norma supralegal. Ele está acima das leis brasileiras. Ele não está acima da Constituição, que pode ser contra a Constituição, não pode revogar nada da Constituição, mas está acima das leis. Por que surgiu esse julgamento na STF? Porque existia a lei de depositário infiel, que era os carros, eu fui comprando um carro consignado, a pessoa não paga, não paga as prestações, o banco ia lá e dizia que você era um depositário infiel. Porque quando você compra um carro consignado, a prestação, você, na realidade, é o dono da posse, mas a propriedade do bem é do banco. Aquele carro está gravado. E na Constituição fala que nós temos só duas situações onde pode ter prisão civil. Ou pelo depositário infiel, ou no caso de pensão alimentícia, no caso que você excusa podendo pagar pensão alimentícia. Então, pensão alimentícia inexcusável e depositário infiel. Depositário infiel. e aí eles queriam, nesse sentido, dizer, olha, na verdade, ou seja, se você deixar de pagar um carro financiado por um banco qualquer, você não é o dono do carro, você tem a posse do carro, quem é o proprietário do carro é o banco. Então, você se tornava, pela Constituição, depositário infiel. Você não está devolvendo o negócio que é meu. E a Constituição nossa prevê a possibilidade de prisão desse tipo de pessoa. Então, as pessoas faziam busca e apreensão, pediam na justiça busca e apreensão e a prisão sua, fazer a busca e apreensão do bem e prender você. E aí, um habeas corpus que foi feito, acho que de São Paulo, chegou ao STF. O STF falou, olha, no pacto São José das Costa Rica, ele não prevê a prisão por depositário infiel. Mas ela não foi aprovada no Brasil sobre a norma constitucional, sobre a prisão de norma constitucional. Então, vale o quê? Se ela não foi prevista, se ela não foi prevista, não foi aprovada como norma constitucional e a lei sobre a questão do carro consignado, financiado, era após o pacto, a ratificação do pacto São José das Costa Rica, se ele fosse lei ordinária, você ia ter que mandar prender o cara, porque se ela fosse uma lei ordinária. Aí o Supremo fez essa questão, falou, não, então, ela não é uma norma ordinária, é uma norma super legal, está acima dessa lei de depositário infiel ou da prisão. Então, pode soltar o cara, o habeas corpus foi concedido e, tipo, essa lei inventaram um novo nível. Uma nova Uma nova coisa na pirâmide, uma nova linha na pirâmide que ficou entre a Constituição e a lei, né? E as leis. Então, cai muito em concurso na prova de direito constitucional sobre isso. Uma norma de tratados de direitos humanos que trata, um tratado que é acordado pelo Brasil que trata de direitos humanos, não foi aprovado pelo rito especial de emenda constitucional. Qual o status dessa norma? Norma? Supra legal. Supra legal. Entendeu? Supra legal. Certo. O item está certo. Então, é isso. Então, a história que surgiu na norma super legal é justamente do Parque do São José da Costa Rica. Legal. Sabia, não, que tinha sido por causa dele específico, não. Por causa dele. Tinha julgado na STF. Ah, nas duas casas por três quintos, né? Por três quintos uma emenda constitucional. Não, mais do que a maioria. Três quintos. A maioria é 50% mais um. Três quintos é pegar três quintos de cinco, ou seja, pegar 60%. Entendeu? Três quintos é 60%. Tem que ser aprovado por mais de três quintos, por três quintos, 60% das pessoas. É diferente das outras aprovações, que aí é a maioria. A maioria é o quê? 50% mais um. Entendeu? Chegou em 50% mais um. que a gente já leu. O princípio do juiz natural. Sétimo aqui. A Constituição estabelece em seu artigo quinto, inciso 50E3, que ninguém será processado nem sentenciado se não pela autoridade competente. Assim, esse dispositivo constitucional podemos extrair o princípio do juiz natural. O que é isso? O princípio do juiz natural estabelece que toda pessoa tem direito de ser julgada por um órgão do poder judiciário. devidamente vestido na função jurisdicional cuja competência fora previamente definida. Assim, está vedada a formação de tribunal juízo de exceção, que são aqueles criados especificamente para o julgamento em determinado caso. Isso não é tolerado, não é permitido no Brasil. Porém, vocês não devem confundir juízo ou tribunal de exceção com várias especializadas. As várias especializadas são criadas para otimizar o trabalho do judiciário. e sua competência é definida abstratamente, não em razão de um fato isolado, de forma que não ofendem o princípio. O que este princípio impede é a manipulação das regras do jogo para se escolher o juiz que irá julgar a causa. Assim, a proposta de ação penal será distribuída para um dos juízes com competência para julgar. A boa parte da nutrina sustenta ainda que é a existência do princípio do promotor natural. O princípio estabelece que toda pessoa teria direito de ser acusada pela autoridade competente. Assim, a verdade da designação pelo procurador-geral de justiça de um promotor para atuar especificamente em um determinado caso. O que é isso aí? Por exemplo, eu cometi um crime, eu fiz alguma coisa, a pessoa vai me processar, ela não pode escolher o juiz, ela tem que entrar na justiça, porque o juiz pode ser parente dela, conhecido dela, parente não pode porque vai ter suspeição do juiz ou impedimento, mas pode ser um conhecido dela. Então, não dá, porque poderia ter esses conchados. Não, vai me processar na justiça e a justiça vai dizer quem é a competência daquela ação. Então, assim, e aí teremos que estudar que no processo penal vai dizer qual é a competência de quem é de cada juiz ou, no caso civil, no Código de Processo Civil. Você lembra daquela questão que a gente estudou sobre a aplicação da lei penal? Então, quando for definir a competência, você vai trazer de novo aquilo lá, entendeu? Aplicação da lei penal no espaço. Onde é que foi cometido o crime? Tal lugar? Então, é Estado, você lembra que a gente estudou? Então, é Estado A, é no Pará, o juiz lá do Tribunal de Justiça do Pará, vinculado no... Não lembro, ele foi... também tem o crime... É o lugar que prendeu ele e também a instituição, né? Se for federal, é federal, né? Não, aí é outra coisa, aí é... Não deu uma confundida, não foi? Não confundiu agora. A gente pode abrir aqui, mas o lugar do crime é o local da ação ou do resultado, o local do crime, entendeu? Ah, é a luta, né? Aham. Lugar do crime, né? Vamos pegar lá para você para você não esquecer, mas esse aí também cai muito, 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 Então, o lugar do crime é a ação ou o resultado. Deixa eu ver aqui. Eu não memorizei, mas eu lembro que tinha um mnemônico que era luta, lugar, e o T.A., é tempo, é a... alteridade, acho que mesmo. Calma aí que eu vou pegar. só fechar alguns aqui que estavam abertos aqui. Vou abrir aqui. Não pode errar esse tipo de questão, até porque... É clássico cair, vai cair, né? Vai cair. Quase dizendo aqui, vai cair. É aqui, ó. Tá olhando aí? Tá conseguindo ver? Luta. Tô. Luta é lugar, ubiquidade, ou seja, tanto faz a sua missão, tempo é da atividade. Então, aqui, ó. Teoria mista, da ubiquidade. Essa teoria prevê que tanto o lugar onde se pratica a conduta quanto o lugar do resultado são considerados como local do crime. Essa teoria é adotada pelo Código Penal em seu artigo 6. Artigo 6. Considera-se praticado o crime lugar em correio ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Entendeu? Então, é o lugar, o tempo é a atividade. Vamos aqui no do tempo. O tempo do crime, aplicação da lei penal, territorialidade, extraterritorialidade, princípio do domicílio, princípio da defesa de proteção, cadê? O princípio da representação, lugar do crime, teoria da atividade, teoria do resultado, cadê? Primeiro, falei penal no espaço, cadê? No tempo. Tempo do crime. Considera-se crime praticado no momento da ação ou missão, ainda que seja o outro momento do resultado. Então, o tempo do crime é da ação ou missão. O lugar do crime é da ação ou missão ou do resultado. O tempo do crime tem a ver para definir, tem sentido para definir qual a lei eu vou aplicar. Se a lei A, se a lei B, porque as leis vão sucedendo no tempo. Então, qual a lei que eu aplico? A lei que, na época, esse cara cometeu, lá cinco anos atrás, qual era a lei? A gente prendeu ele agora e estava foragido. Prendeu ele agora, dois anos depois, qual a lei que era lá? Já mudou a lei, então vai ter que punir pela lei lá atrás. Ah, mas a lei agora é mais penece, então a gente vai punir ele com essa lei nova aqui, mais benéfica, ela retroage o tempo que ele fez. O lugar do crime, a ação, omissão, o resultado, serve para quê? Para definir qual o juiz natural. Se ele vai ser julgado aonde? No Pará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, no Rio, entendeu? Eu defino qual o lugar, qual o lugar que ele vai ser julgado. Sabendo o lugar, você vai ter o juiz natural. quem é o titular da vara criminal dessa comarca, não vou escolher. Está no Código Processo Penal, no lugar, no direito penal. O crime está naquele lugar. Isso que é o princípio do juiz natural. Porque se não, o cara diz, não, então vou escolher o juiz aqui. Cara, é muito mal, vou pegar o juiz que pega pesada. só bota a pena máxima para tudo. Não pode. Tem que ser o juiz que é o titular da vara. Posso trocar o juiz? Pode, mas ele tem que trocar o juiz para todo mundo. Não é trocar só para aquele caso. Vai trocar o juiz da vara. Todos os processos que estão lá é responsabilidade dele. Pode sair? Pode. Mas vai vir e vai assumir todos os outros também. Não é só específico. para fim de prevenir, perseguição. a perseguição é mais no juiz no caso do promotor natural. Também não dá para escolher o promotor que vai te acusar. Esse promotor aqui é bem picuinha, vai atrás, corre atrás, busca prova, perturba o cara. Vou escolher ele para assumir esse processo na acusação. Não pode. Tem o juiz que é o promotor que está lá, permanente, designado para aquela promotoria. Vamos ver mais esse aqui. Princípio da pedação às provas ilícitas. Deixa eu ver aqui primeiro. Vamos visualizar aqui quantos princípios tem. 8, 9, 10. Vamos até o 10 hoje. Então, as chifras condicionais, preparação da lei processal, conceito de finalidade, juiz de garantia, sistemas processuais. depois tem exercícios comentados. Vamos até o 10, acabar os princípios. Hoje não dá para fazer à noite porque tem a aula lá do Master Brain. O princípio da vedação de provas ilícitas. O juiz natural já foi. O princípio da vedação de provas ilícitas. Vamos lá. Embora as partes tenham liberdade para produzir provas com a finalidade de formar o convencimento do juiz acerca dos fatos, existem limites. Assim, esse direito probatório não é ilimitado, encontrando limites nos direitos fundamentais previstos na Constituição. Essa limitação encontra-se no artigo 5º, inciso 56 da Constituição. Vejamos. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. Dessa forma, não se admitem no processo as provas que tenham sido obtidas por meio ilícitos. Mas o que seriam meios ilícitos? Seriam todos aqueles meios em que, para obtenção da prova, tenha que ser violado um direito fundamental de alguém. Vamos lá. Qual seria, como seria essa resolução? Exemplo, incolumidade física, privacidade, infiolabilidade de domicílio. Então, você invadiu o domicílio da pessoa sem autorização dela para colocar uma escuta telefônica clandestina. É provo ilícita, né? Então, você não pode, pode fazer qualquer prova, mas não pode burlar o sistema legal. A doutrina divide as provas ilegais em provas ilícitas, quando violam normas de direito material, e provas ilegítimas, quando violam as normas de direito processual. Mas isso não é assunto para esta aula especificamente. Veda-se também a utilização de provas ilícitas por derivação. São aquelas provas obtidas licitamente, mas que derivam de uma prova ilícita, adotando isso aqui a teoria dos frutos da árvore envenenada. Seria o seguinte, você conseguir uma prova ilícita, e a partir da prova ilícita, você conseguir as provas ilícitas. Ou seja, só conseguir uma prova ilícita depois que você fez a prova ilícita. E aí, nesse caso, o que vem depois da prova ilícita está condenado. Ou seja, você não vai poder usar no processo, não vale. O juiz vai decretar a nulidade dessas provas. Exemplo, testemunha ouvida de forma válida, mas só foi descoberta a testemunha em razão de interceptação telefônica clandestina. Ou você conseguir a prova fazendo o que normalmente ocorre, ou tortura. Então, você consegue saber onde está o fruto do crime, mas você recebe de maneira ilícita. Entendeu? Mas, lógico, se já pegou, pegou, não sei como é que resolve isso. Agora, tem que ver um processo. Mas, enfim, fazer a pessoa confessar por outras vezes. Foi ela o criminoso, mas a forma como ela confessou foi de maneira ilícita que você fez ela fazer. Então, também vai... Essa prova não vai valer. Atenção. a doutrina dominante admite a utilização de provas ilícitas quando esta for a única forma de obter a absorção do réu. Se você for para absorver o réu, conseguir uma prova ilícita, a doutrina admite. não, então, conseguimos. Lembrei. Lembrei de um caso que você falou. Um PAD que o cara estava... A mulher foi ser julgada e ela foi lá e deixou o celular ligado e os caras começaram a descer o pau nela e ela levou a prova como se... Ah, eles já não gostam de mim e tal e acabou. Foi aceita a prova, né? Apesar de não ter nenhuma petição, né? Isso é uma prova ilícita, de certa forma. É uma prova ilícita para gravar, né? Na verdade, sim. Ela tem... A pessoa tem direito a gravar quando você está na gravação. Por exemplo, eu gravar uma situação em que eu e você estamos conversando sem a sua autorização, essa é uma prova ilícita, porque eu estou na conversa, entendeu? que eu estou conversando com você, eu não preciso pedir a sua autorização, essa é a prova ilícita. No caso dela, a prova era ilícita porque, na verdade, ela deixou gravando e saiu da sala, deixou os caras lá falando. Ou seja, gravou sem a autorização deles, mas ela não estava no ambiente, entendeu? Então, ela fez uma interceptação ao áudio, ao áudio, uma interceptação de áudio não autorizada, uma gravação não autorizada. Mas aí, era para absorver ela, quer dizer que anulou, na verdade, anulou a comissão de PAD, depois abriu outra. Aquelas pessoas já eram, se deram por impedidas, suspeitos. Já tinham convicção formada, só estavam querendo arranjar um jeito de finalizar o PAD. Vamos lá. Princípio da vedação à autoincriminação. Tal princípio, também conhecido como Nemo tenetur se detegeria. Deixa eu marcar aqui. Nemo tenetur se detegeria. Tem por finalidade impedir que o Estado de alguma forma imponha ao réu ou indiciado alguma obrigação que possa colocar em risco o seu direito de não produzir provas prejudiciais a si próprio. Este princípio pode ser extraído da conjunção de três dispositivos constitucionais. Direito ao silêncio, direito à ampla defesa e à presunção de inocência. Ou seja, o seu direito de não se autoincriminar. Assim, em razão deste princípio, o acusado não é obrigado a praticar qualquer ato que possa ser prejudicial à sua defesa. Como realizar o teste do bafômer, de uma fase pré-processual, mas os resultados seriam utilizados posteriormente no processo. Fornecer padrões gráficas para a realização de exame e grafo técnico. O cara, para a assinatura, eu quero me dar aqui e quero que você assine aqui para eu ver. Não, não pode. Não vou conseguir ter prova contra mim mesmo. Além disso, o silêncio não pode ser considerado como confissão e nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa, sob pena de esvaziar-se a lógica de tal garantia. Podemos dizer, então, que o princípio da vedação à autoincriminação possui alguns desdobramentos. Primeiro, direito ao silêncio, inexibilidade de dizer a verdade, ou seja, o réu não precisa dizer a verdade, quem tem que falar a verdade é a testemunha compromissada, tirando aquela exceção do direito penal de você querer mostrar documento falso na hora de uma abordagem. Aí você vai responder por falso documento, documento falso, a apresentação de documento falso. Até porque, na verdade, o seu cara não está te prendendo, você está burlando ele. Direito de não ser compelido a praticar comportamento ativo. O réu não pode ser obrigado a participar ativamente da produção de qualquer prova, podendo se recusar a participar sempre que entender que isso pode prejudicá-lo. Todavia, o réu pode ser obrigado a participar passivamente de alguma diligência, exemplo, audiência para reconhecimento pessoal. Direito de não submeter a procedimento probatório invasivo. Trata-se o direito de não submeter a qualquer procedimento que seja realizado por meio de penetração do corpo. Exame de sangue, endoscopia. tem que ver aqui, agora teria que ser mais detalhe, que é o caso do DNA. O DNA tem alguma regra aí, que eu não me lembro agora, mas tem um esquema aí, mas na ação específica de paternidade. Porque eu acho que mudou a legislação, então é melhor você fazer, porque, na verdade, a negativa de fazer DNA parece que dá presunção, não presunção absoluta, mas eles são juristantes, ou seja, pode provar em contrário que a pessoa é seu filho. Entendeu? Então, uma mulher entra com uma ação de paternidade contra uma pessoa, isso é direito civil, processual civil. Se você se negar a fazer o DNA, tem uma presunção que você é o pai, mas é chamada a presunção juristante. Juristante é o próprio forzar o contrário. Como é que você prova o contrário? Fazer o próprio exame do DNA, que você não quer fazer. Então, tem uma regra meio maluca aí, uma imposição vamos ver aqui. O 10, princípio do non-bis-e-den, non-bis-e-den, ou seja, não duas vezes. Por este princípio, que uma pessoa não pode ser punida duplamente pelo mesmo fato. Além disso, estabelece que uma pessoa não possa sequer ser processada duas vezes pelo mesmo fato. Exemplo, José foi processado pelo crime X. Todavia, como não havia provas, foi absolvido. Tal decisão transitou em julgado, tornando-se imutável. Todavia, dois meses depois, surgiram provas da culpa de José. Neste caso, José não pode ser processado novamente. Se surgiram provas novas, não pode ser processado novamente. Tal princípio veda ainda que o mesmo fato, condição ou circunstância, seja duplamente considerado para a frente da pena. Por motivo torpe, no homicídio, não pode ser considerado como agravante genérica. Revisto no artigo 61, inciso 2, do Código Penal. Hoje é considerado como qualificador. Ou seja, se você usar uma qualificadora daquela para aumentar a pena do cara, você não pode usar aquela mesma qualificadora como se fosse uma situação agravante. Porque você já agravou a situação, não tem como agravar duas vezes. Quer dizer, tem, mas você não pode. Então, você pode usar uma para qualificar e a outra para agravar. Agora, se tiver só uma, ou você agrava ou você qualifica o homicídio. É melhor qualificar, quer dizer, é melhor, estou falando em trágico, estou falando assim, melhor porque o crime qualificado é hediondo. Todo crime qualificado é hediondo. E aí, automaticamente, muda a situação. Pois, está dormindo aí, cara? Pois já é considerado como qualificadora na forma do artigo 121, parágrafo 2º, no Código Penal. Caso contrário, a mesma circunstância estaria sendo duplamente valorada contra o réu. Então, vamos dar uma paradinha aqui hoje, stop challenge. E eu tenho que ajudar aqui a Isadora a começar a aula dela aqui, vai começar a aula dela aí de à distância. e aí de à distância. E aí de à distância. E aí de à distância.